Se levantando, 32 minutos, Saravia na bola rasteira para o Paulinho, ele vai para cima, já entrou na área, pode bater dali no canto, GOOOOOOOL! Paulinho! Gol Atlético! Aos 31 minutos, meter a bola para o Paulinho e quem é que pega? Arrancou em direção à área, bateu cruzado, levantou a torcida do Galo! Que bolão! Para o Gabriel, Luiz Araújo, Arrascaeta na frente da área, está no chão, pede falta, o árbitro marca, falta para o Flamengo na meia lua! Falta para o Flamengo! A centímetros da linha da grande área! O Felipão ficou bem nervoso, está falando aqui que não foi nada! Que atmosfera! Arrascaeta na bola, correu, bateu, GOOOOOOOL! Gol Flamengo! Ah, Arrascaeta! Levanta o torcedor rubro-negro! Bola perto da linha da área! E aí, gente interessante do banco! Arrascaeta na frente, Wesley diante do goleiro, tocou para o gol! GOOOOOOOL! Da virada! Rubro-negra! Wesley! Mais uma vez, funciona a genialidade de Arrascaeta! Agora na assistência! Tchau! Tchau! E aí, gente! E aí, gente!